Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje vamos testar a versão da Tooltop do famoso multímetro portátil de 120 MHz. Esse daqui é o Tooltop ET120M Pro e atualmente eu creio que seja um dos melhores de relação custo-benefício que a gente tem no mercado para um osciloscópio portátil de um canal com uma ótima banda passante aqui de 120 MHz e ainda acompanha o gerador de funções, gerador de funções básico, né? A gente já testou com os modelos com esse mesmo tipo de arquitetura aqui, esse é a versão da Tooltop, vamos ver se tem diferença e como é que é o firmware dele e como é que é o desempenho desse equipamento. Ou seja, de baixo custo ele supera aqueles modelos mais antigos como aquele amarelinho de 100 MHz e tudo mais, normalmente esse daqui costuma ter um desempenho melhor, ok? Então, vamos dar uma olhada aqui e mantém o preço baixo, né? Um baixo custo em relação a outros modelos mais sofisticados, modelos aqueles modelos três em um ou modelos com banda até maior. Olha, ele continua pequeno, bonitinho, é bem leve, pesa cento e oitenta gramas, salvo engano, tem o pezinho de fixação, muito leve mesmo, já com a bateria recarregável. Simples, né? Um canal apenas, o que é suficiente na maioria dos casos, saída do gerador de funções aqui e aqui nós temos a porta USB para o carregamento, ok? Ele tem um storage interno para gravação de imagens das telas, né? Dos sinais até duas mil e quinhentas telas. Interface relativamente simples, a gente liga diretamente num botão aqui embaixo, numa chave geral, ligando, ele já veio carregado, tem uma tela bem nítida, a gente vai fazer alguns testes aqui com eles, acompanha a ponta de prova, vamos testar com a ponta que veio nele, tá? Vem o cabo de carregamento, USB-C, somente o cabo, você pode usar qualquer tipo de carregador e o manual de instruções com as informações básicas aqui, o manual em inglês, ok? Bom, a tela dele aqui com especificações, a tela dele é de 2.4 polegadas, 320 por 240, resolução tipo TFT, banda de 120 megahertz, como eu comentei, taxa de amostragem 500 mega sample por segundo, impedância de entrada 1 mega, sensibilidade vertical 500 milivolts e mínimo, né? Até 100 volts por divisão e base de tempo 6 nanosegundos a 50 segundos, tem trigger mode alto normal e single e ele tem, o interessante que ele tem uma tensão máxima de trabalho de 800 volts pico a pico ou 400 volts de pico, o que dá pra você fazer medida em rede elétrica aqui isolado tranquilamente sem problemas. Vem com a bateria interna de lítio, tem um tempo de trabalho mais ou menos de 5 horas com ela carregada, entre outros recursos aqui interessantes, ok? E o gerador de funções, né? O gerador de sinais que ele gera, ele gera sinal triangular, quadrado e senoidal em frequências padronizadas entre 10 hertz e 3 megahertz e tensões de saída padronizadas também de 0,1 volt até 3 volts pico a pico, sendo que no modo de onda quadrada você pode ajustar o dot cycle também, ok? Então bem legalzinho aqui o manual completo. Lembrando também que por ser um modelo PRO, a grande diferença desse daqui para os modelos anteriores é que ele tem o gerador de funções, o anterior não tinha e ele tem data transmission, ou seja, ele transmite os dados para um PC através de um software. o outro também não tinha, ele só gravava as imagens no próprio equipamento, esse aqui permite a transmissão da tela para o PC, ok? Então essas são algumas inovações aí do firmware do modelo PRO, ET120M PRO, o que não é PRO não tem esses recursos, tá? Essa seria a grande diferença, creio que o resto do circuito permanece o mesmo. Tá aqui, o funcionamento dele não é difícil, ele é bem básico aqui, aqui a gente tem direto, se você quer acoplamento AC ou DC, basta trocar aqui, ele indica lá no alto se é AC ou DC, aqui, assim como vezes 10, direto aqui também, você pode trocar aqui, ele indica ali ao lado, vezes 10, vezes 1, vezes 1, ok? Aqui também, o ajuste do posicionamento da tela em 50%, tem duas teclas de função, save aqui, para você salvar a imagem, o menu, onde você vai ajustar as seguintes opções aqui, aqui, waveform, que é na verdade para verificar as formas de ondas gravadas, ajuste da parte do vertical, tensão, né? No vertical, a base de tempo, o gerador de funções, o ajuste em 50%, onde ele ficar com a linha baseline no meio da tela, calibração, aqui a iluminação da tela, e se você quer com grid ou sem grid, todos esses ajustes podem ser feitos diretamente aqui na tecla menu, saindo do menu, você tem também uma tecla alto aqui embaixo, para você fazer o ajuste automático, o stop para você congelar, e aqui na tecla central, você também ajusta um modo, por exemplo, aqui você vai deslocar o traço para cima ou o traço para baixo, no outro modo, você troca o vertical aqui em cima, ok? 500, 1 volt por divisão, você vai trocando com a seta para cima e com a seta para baixo, ok? Assim como seta para a esquerda e para a direita, você troca a base de tempo, 50 microsegundos, 20 microsegundos, 10 microsegundos, e ajusta aqui nessas teclinhas, ok, pessoal? Então, é bem simples a operação, vamos ligar e ver como funciona. Deixa eu só botar aqui na função de gerador, aqui ó, menu generator alto, eu dou um ok, e aí eu tenho aqui a função de onda quadrada. Em F1, eu posso escolher as frequências que eu quero. Essa é a faixa de frequência que eu consigo ajustar, basta vir com as setinhas e mudar aqui qual a frequência que eu quero do meu gerador. Vou deixar em 1 kHz para a gente poder ajustar a ponta. E assim como em F1, né? E em F2, as tensões que eu quero, vou querer, pode ser 3 volts aqui, pico a pico, aqui ao lado eu ajusto as tensões, está em onda quadrada, ok? Agora, em Mode, eu troco o tipo de função, aqui a função triangular, senoidal ou quadrada. Vamos deixar na quadrada. Ele já fica ligado direto, então a saída que tem aqui já tem esse tipo de sinal aqui. Está quadrado, 1 kHz, 3 volts, pico a pico, a gente vai usar para ajustar a ponta de prova. Vamos fazer isso agora, fazer logo a calibração da ponta, porque se a ponta não estiver calibrada, a gente não garante a qualidade do sinal, né? Então, coloca a ponta dele aqui. Importante colocar a ponta em 10x para fazer a calibração, já está em 10x. E vamos prender aqui na saída. Menu. Ok, já está a onda quadrada lá. Vou puxar aqui essa. A onda quadrada aqui um pouquinho para baixo, para enxergar melhor. E vamos dar um ajuste agora nela. Deixando ela o mais quadrada possível, né? O mais paralelas às linhas de cima e de baixo. Então, vamos pegar aqui a chavinha. Eu vou ajustar bem aqui. Ok. Aqui está ok. Ok, ajustado. Então, está lá. A gente consegue usar o gerador de sinais dele para poder fazer o ajuste. Agora, eu vou ligar no meu gerador externo aqui de funções. E vamos ver a qualidade do sinal. Ok, canal dois aqui. Vou botando uma senoide de um quilohertz. Deixa eu dar um alto. Está lá. Temos aí a nossa senoide. Deixa eu subir ela um pouquinho. Centralizar. É uma senoide. Ele indica a frequência aqui embaixo um quilohertz. Um sinal bem estável, bem seguro aqui. Eu vou botar, pular direto para um megahertz. Um megahertz. E vamos dar um alto. Ok. Um megahertz. Indicando aqui. Sinal bem limpinho também. Vamos botar dez megahertz. Aí é o seguinte. Até cinco megahertz, ele pede para você usar o vezes um. acima de cinco megahertz, trocar a ponta para vezes dez. Até por conta das capacitâncias da ponta de prova. Botei cinco megahertz, que seria o limite. Vamos lá. Cinco megahertz, medindo o cravado, cinco megahertz. Agora eu vou botar em dez X, a ponta de prova. Ok. Está em dez X. Vou dar um alto aqui. Está lá. Cinco megahertz. Beleza. Medindo. Ah, e vou indicar para ele que é dez X que eu quero, né? Então está lá. Três vírgula noventa e dois volts. Praticamente o mesmo sinal que eu estou colocando aqui na entrada. Agora eu vou para dez megahertz. Agora eu posso subir a frequência com mais tranquilidade. Indigando dez megahertz lá, normal. Vamos lá. Dez megahertz, ok. Vamos botar quinze megahertz. Mudou para quinze ali automático. Vamos botar vinte megahertz. Ok. Ainda medindo vinte megahertz. Mais ou menos pequena queda aqui de amplitude. Trinta megahertz. Com dificuldade ali de medir. Deixa eu dar um alto. Ele não consegue pegar no alto. Vamos ver no manual. Ok. No manual a gente consegue. É só deslocar com as setinhas. Trinta megahertz, ok? Vamos pular para cinquenta megahertz. E eu vou aqui no manual também. Já está lá cinquenta, né? Mas eu vou melhorar aqui o sinal. Cinquenta megahertz. Vamos para oitenta megahertz. Oitenta medindo lá. Cem. Cem megahertz com alguma dificuldade aqui. Não. Medindo cem. Cento e um megahertz ali. Vamos ver aqui, né? Quinhentos milivolts aqui. Uma queda boa aqui de amplitude. Vamos ver. Seis nanosegundos é o menor tempo que eu tenho de base aqui do horizontal. Cem megahertz e está indicando cento e um. Já. Já. Não. Perdeu um pouco aqui a precisão. Acima de cem megahertz. E uma queda. Significativa também de amplitude. Portanto. Nem adianta colocar cento e vinte. Seria o meu fundo de escala aqui. Vou até botar. Cento e vinte. Ele até indicou ali cento e dezenove. Mas com dificuldade e com algum erro. Então. Eu diria que. Vou botar aqui oitenta megahertz. Em oitenta megahertz. Ele consegue medir com uma perda menor de amplitude. E. Consegue medir. Um valor mais preciso. Olha lá. Medindo oitenta a oitenta ponto um. Vamos botar cinquenta megahertz. Ok. Cinquenta megahertz. Ele faz uma medida mais precisa. Bom. Eu diria o seguinte. O instrumento não responde bem. A frequências muito elevadas. Principalmente acima de cem megahertz. Ele já. Perde bem a precisão. Tanto medida de frequência. Como atenua bastante. Até oitenta megahertz. Dá pra usar bem. Até cinquenta megahertz. O ideal. Tendo uma folga aí. Razoável pra trabalhar. Pelo modelo que é. Pela simplicidade do produto. E pelo preço. Ele certamente vai performar melhor do que aqueles modelos microportáteis. Que atuam a poucos megahertz. Ou até mesmo aqueles mais simples ainda. Que atuam na faixa de kilohertz. A diferença de preço não é tão grande. Portanto. Certamente esse aqui. Vai fazer um papel melhor. Pra um uso de precisão em frequências mais altas. Mas ele já não tem o mesmo desempenho dos produtos com um projeto mais atual. Um projeto mais moderno. Aqueles modelos por exemplo portáteis ainda. De cento e oitenta megahertz. E outros aí. Aqueles três em um. De marcas consagradas. Eles têm um desempenho melhor. Mas. Para um primeiro osciloscópio. Eu ainda recomendaria mais esse. Do que aqueles simplesinhos. Aqueles nano osciloscópios. Que realmente. São mais em conta. Mas a diferença não é tão grande. E esse aqui com certeza vai responder melhor. Além de ter um gerador de funções. Que pode ser muito útil. Para você utilizar aí. Senoide. Sinal triangular. Ou quadrado. Com uma boa faixa até três megahertz. Que pode. Auxiliar em uma série de situações. Então esse daqui. É o TUTOP ET. Cento e vinte. Pro. Desempenho razoável. Não responde cento e vinte mega. Como o fabricante indica. Mas responde bem. Até cinquenta. E razoavelmente até oitenta megahertz. E. Pode ser uma boa opção. De bancada. Especialmente para quem não tem nenhum osciloscópio. Ou quem precisa. De um osciloscópio pequeno. Para ir a campo. Fazer alguns tipos de. Manutenção. Ou algum tipo de medição. Que necessite de osciloscópio. Ok pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Desse review. Desse modelo da TUTOP. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Para quem tiver interesse. Se gostarem desse review. Clique no like. Não deixe de se inscrever no canal. Marcar o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.